Salve galerinha do YouTube, me chamo Daniel Bitticu e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos de SparkGames. E volta a mais um vídeo, Forza 5. Vamos estar dando continuidade aqui, a gente para marcar com o território até o evento. Marquei aqui a rota e vamos aí, vai tudo ok. Pronto, apertei o Enter e agora é só fazer o que? Ah, tinha que clicar lá no evento, até agora. Ah, beleza. Espero que esteja tudo pronto para isso. Tudo pronto, chego aí já já. Fala galera, Scott Stine na Base Arena. O Festival Horizon chegou e caramba, grandes planos. Mas antes, nossa estrela está aqui e vai estrear nosso novo evento de exibição. Tudo pronto para um aerofólio e uma prece? Com certeza. O quê? Como assim? Vocês não te veem? Que demais! Horizon, grandes notícias. Tenho que ir. Falou. Fui! Em 400 metros, você chegará ao destino. Eu nem gostei do carro não, o cara por ter pegado o primeiro carro mesmo. Achei que realmente derrapa muito, hein? Não gostei não. Ainda não consegui configurar aqui o... Estas apresentações, galera. Achei muito, muito tops, hein? Está muito, muito topzeiro. Não tenho certeza do que seu próximo oponente está planejando. Um cara muito reservado. Disse que tinha algumas surpresas no porão daquele avião de carga. Scott, talha na vez, Sarina, transmitindo direto de um avião. Ah, eu estou animado, Horizon. Dessa vez, vamos dar o nosso máximo com essa estrela. Vamos nessa! Vamos nessa! Tchau, tchau. Os fãs do L Estádio Horizon vão à loucura, que vai derrotar essa estrela. O que mais a gente tem? Ei, ei! As portas de carga estão abrindo. Quer que eu peche? Ah, faz parte do plano. Touchdown! Vai, equipe motocicleta! Isso sim é uma corrida, Horizon! Estrela contra motos! Quem vai vencer? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Perdemos um piloto? Põe na tela! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Conseguiu uma imagem de... O que é isso? Isso é um traje planador? Última reta e essa estrela não para por nada! Terminei em segundo lugar, né? Não sei se é uma posição boa ou ruim... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. O festival todo tá falando de você. E acho que metade deixou mensagens no meu celular. Se puder me encontrar lá embaixo, no festival, podemos ir até algumas pessoas e falar sobre seus próximos passos. Pronto. Se anima, Hayley. Te vejo logo. Então era alguém num traje planador em cima de uma moto dentro de um avião de carga? Certo, Horizon? Só pra ver se eu entendi direito e mandar mensagem pros meus amigos. Ah, e vou até usar um emoji de estrelinha pra você, super estrela. E... enviar. Agora, que tal um pouco de Foo Fighters? Você ganhou um ponto de habilidade. Obrigado. Aqui você pode usar pontos de habilidade para desbloquear os benefícios. Cada carro tem seu próprio conjunto, com bônus exclusivos. Pontos de habilidade podem ser gastos em qualquer carro que você possua. Zé se está aqui. Zé se está aqui. Em 400 metros, corva à direita. Tem uns pedidos aqui que requerem talento para pilotar. Quer dar uma olhada? Minha amiga Carmen quer fotografar tempestades na região e pediu por alguém que saiba pilotar bem off-road. E a Alejandra que é alguém para ajudar na busca do Vulture perdido há tempos. Temos um tempinho até o próximo grande evento. Quem vamos ajudar antes? Primeiro. Vou ajudar a Carmen. Entendido. Vou avisar a Alejandra que você pode ajudá-la mais tarde. Olá, meu amigo. A Haley disse que você sabe pilotar de verdade. Não. Mas tenho um pressentimento. Você chegou logo em cima. Você chegou logo em cima. A gente ainda está pegando a base do carro. carrinho bem difícil de dirigir. Era para mim ter voltado e escolhido logo primeiro, hein? Aterrapa muito, muito... Ah, então é de você que o povo está falando? A Haley quer fotos de todos os carros do festival. É a promoção Horizon. Queremos fotos de cenas de ação e bem rápidas. Ah, eu posso ir rápido. Vamos nessa! Não sei não, hein? Para a promoção Horizon, você só precisa tirar uma foto do seu carro. Mas um pouco de drama sempre ajuda. Vamos até a tempestade. Lá procuramos o local perfeito. Olha ali, olha ali. Está ali o desvio. Tem gente que acredita que coisas misteriosas acontecem em tempestades assim. Existe uma história de uma exploradora que se perdeu e só achou o caminho de volta quando viu uma estátua enorme perto da costa. É só uma lenda, claro. Mas quer ver se conseguimos achar? Troco tudo para mandar ver nesse carro em uma tempestade. Tchau. Vamos lá. E ali, está vendo ali na areia? Tira uma foto da estátua. Seguimos tirar foto aí, será? Gira aqui a câmera. Tira uma foto dentro da. Tempestade comprida. Vamos lá. Ah, isso é incrível. As fotos ficaram ótimas, mas não devia ter estátuas como essa por aqui. Talvez a tempestade tenha revelado. Sim, deve ser isso. Vou levar as fotos para a Hayley. Vamos cansar tesouros de novo a qualquer hora? Eu te ligo. Já chegamos aí a 14 minutos. Eu vou finalizar por aqui, depois dessa apresentação. Olá, herói. Lançamos um monte de eventos. Caia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Você recebe façanhas por tudo o que faz. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o próximo capítulo da Aventura Horizon. E aí, por onde quer começar? Na próxima live a gente começa aí com a inscrição de vocês, deixando um like e a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima!